O índice de preços grossista registrou uma variação mensal de 1,36% entre maio e junho deste ano, representando uma aceleração em 0,01 pontos percentuais face ao período anterior. Em termos homólogos, registou-se uma variação de 17,09%, com um aumento de 1,14 pontos percentuais em relação a junho de 2018. Os negócios da Bodiv atingiram ontem 990,8 milhões de quenzas, abaixo do valor transacionado no dia anterior. Foram vendidas mais de 5 mil obrigações do Tesouro, dos quais a maior parte correspondeu a obrigações indexadas à taxa de câmbio. A maior cota do mercado foi detida pelo Banco de Fomento Angola, 82%, seguido pelo Standard Bank Angola, 9%. O Governo de Angola e o Banco Mundial assinaram três acordos para o fortalecimento da cooperação com foco na instalação em Angola dos escritórios de representação do IFC, IDA e MIGA. As operações destas instituições visam fundamentalmente apoiar o fortalecimento do setor privado. A taxa de câmbio média do Panza registrou uma variação, situando-se nos 345,929 para o dólar e nos 390,156 para o euro. Os preços do petróleo recuaram devido à retoma de produção no Golfo do México. O barril de Brent recuou 0,36% para os US$ 66,48 por barril. De acordo com os dados divulgados hoje pelo Eurostat, o excedente do Comércio Internacional de Bens da Zona Euro aumentou em maio para 23 mil milhões de euros face aos 16,9 mil milhões de euros do mesmo mês de 2018. As exportações cresceram 7,1% para os 203,4 mil milhões de euros, enquanto que as importações aumentaram 4,2% para os 180,3 mil milhões de euros. As bolsas norte-americanas encerraram a sessão em alta ligeira. As negociações foram marcadas pela apresentação dos resultados trimestrais do Citigroup, que abriu a época de apresentação de resultados da banca norte-americana com os números acima das expectativas dos analistas. Estaremos de volta amanhã com mais notícias dos mercados financeiros.